Da Minutos 12h30, Jornal Facturama, vamos destacar o quadro Opinião com Jairton Negreiros. Boa tarde, Jairton. Boa tarde, Mário. Boa tarde, amigos ouvintes do Jornal Facturama. Nessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, a gente vai abordar aqui dois temas que a população nos procurou para falar a respeito. Nesses últimos dias, o Banco Central disponibilizou um site para as pessoas fazerem consultas se tem dinheiros a receber do banco. E para quem está nos acompanhando pelo YouTube, na tela está aparecendo o site que é o verdadeiro, que a pessoa deve acessar para saber se tem valores a receber. O site do Banco Central é valoresareceber.pcb.gov.br. Há outros sites que estão disponibilizando que são falsos. estão colocando em grupos de WhatsApp, as pessoas estão acessando e deixando seus dados. E isso é golpe, é vírus. Então, você pode ter os seus dados roubados e, com isso, outras pessoas fazerem, utilizarem seus dados para outras finalidades. Então, é muito bom que você perceba isso. Não acessar qualquer site, o único site disponível, mais uma vez repetindo, para essa consulta é valoresareceber.pcb.gov.br. Qualquer outro site que você receba aí do WhatsApp, ou se você receber algum contato através do WhatsApp ou por telefone, de pessoas querendo que você consulte algum valor, isso aí é golpe, não caia nessa. Então, a gente recebeu muitas informações do que está ocorrendo, muita gente caindo nesse golpe. Então, vale o alerta para a população que está nos ouvindo neste momento verificar quando acessar um determinado site e disponibilizar os seus dados para que sejam feitas essa atitude que é ilícita. Isso é golpe, é vírus, portanto, não acesse. Outro assunto pertinente, também até paralelo a isso, são de pessoas que caíram no golpe da clonagem de cartão. As pessoas vão à Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil, alguma agência bancária, e colocam o seu cartão de crédito, e aquele sistema do chupa-cabra está retornando. Já há casos de pessoas que colocaram o seu cartão e outras pessoas acabaram disponibilizando os seus dados, eles colocam lá um dispositivo que acaba roubando também os seus dados no cartão assim que você acessa o banco, e com isso acabam retirando o seu dinheiro. Pessoas que acabam retirando o dinheiro em um outro local, até mesmo na agência. ter muito cuidado quando for acessar a agência, e nos caixas eletrônicos, se não tem alguma câmara escondida. Nos finais de semana é muito perigoso ver isso, porque você não tem também aquele funcionário que os bancos dispõem para lhe ajudar, e acabam sendo vítimas corriqueiras no tocante a isso, na questão de roubar dados também no próprio caixa eletrônico. Então, muito cuidado também nesse sentido. Então, vale o alerta. Nosso quadro de opinião foi para esta finalidade no dia de hoje. Se você tiver alguma sugestão a fazer para a gente de um novo tema que a gente possa usar na semana que vem, estamos abertos para alertar a população, não só de São Raminonado, de toda a macro região, as pessoas que nos acompanham pela internet, pois acredito que isso ocorra no Brasil inteiro. Um grande abraço a todos. Este foi o quadro de opinião desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Agora são 12 horas e 34 minutos.